Olá gente, bem vindos a mais um vídeo, tá? E hoje gente, aproveitar aqui e mostrar pra vocês Várias flores que estão aqui surgindo, né? Desabrochando aqui no meu jardim, tá certo? Vou mostrar pra vocês flores muito bonitas, tá certo? Então hoje vamos ver muitas flores, tá? E já vou começar direto, tá gente? Não vou enrolar muito não, ó Começando aqui com minha tapete de rainha Que eu comprei recentemente, né? Que ela é da flor rosa Olha gente Que flor rosa maravilhosa, né? Ó, a folhagem dela É uma folhagem Ó, verde escuro E verde claro, né? Igual a uma outra Igual das minhas outras que eu tenho ali Mas a flor é vermelha das outras, né? E essa folhagem é diferente E a flor É cor de rosa Ó, aqui tem um botão Também vai abrir logo, logo Que lindo, né gente? Olha E essa flor cor de rosa Maravilhosa, tá gente? Então hoje Vamos ver muito mais flores lindas Assim como essa, tá? Aqui pelo jardim Espero que vocês gostem do vídeo, tá? E se você gostou, tá? Se quiser deixar no começo do vídeo o like, tá? Já aceito, ó Deixa o like, tá? Aqui no comecinho Também pode ser no final, tá? Não tem problema nenhum, tá? Só tô passando pra lembrar Então gente, tá? Por enquanto só tem essa flor aqui Vou mostrar pra vocês Ó, eu tô aqui no meu cantinho de gravações, né? Onde tem essas suculentas penduradas Ó, que tão crescendo bem, né? Essa daqui tá bem estiolada Olha Mas tá bem grande Olha Meu senécio, né? Meu senécio É o senécio peregrinos Também tá aqui E gente, começamos primeiro com essa flor, tá? Vou estar mostrando pra vocês outras flores Então Até já já Então gente, voltamos aqui Tá com mais flores dessa vez Começando pelos espinhudos Os cactos Por causa que é a minha mamilária prolífera Olha E sua flor amarela Tá cheia de florzinhas, ó Tem flores ali Flores aqui E tá assim, ó De pouquinho em pouquinho Aqui tem uma erva daninha Pra variar De pouquinho em pouquinho Vai tomando vaso, né? E ela tá assim, ó Linda Também tô doido pra saber qual é a flor desse cacto E daquele outro ali, ó Também tá crescendo Devagarzinho, né? Meu poltrona de sogra Minha mudinha pequena, ó Também tá aqui crescendo devagarzinho Esse eu comprei recentemente Esse eu comprei recentemente Eu não sei se eu mostrei pra vocês Olha Ele é Alongadozinho Os espinhos dele são Meio roseados, sabe? É Meio amarelinho Roseado Muito bonitinho esse cacto Ele veio assim Cheio dessas pedrinhas ornamentais Não sei se eu já mostrei Se não mostrei Mostrei agora Ó Ele tá crescendo até Uma pontinha aqui nova Isso aqui é crescimento novo Depois que ele chegou aqui Esse outro também Tava cheio de flor, né? Que é Eu acho que É uma mamilaria, né? Não sei qual é Do espinhozinho vermelho Ele tá crescendo Agora mudinhas Ó Esse Tem uma mudinha Crescendo bem aqui, ó Mais avermelhado Deixa eu ver se eu consigo virar Vou mostrar pra vocês Ó Bem aqui, ó Uma mudinha nova Tá crescendo, né? E por enquanto Acho que Terei que aguardar Um pouco mais Para ter novas flores, né? Os outros ali no carrinho, né? Eu coloquei também Um As mudinhas de cacto Cérebro ali Os do carrinho É esse que geralmente Costuma dar Muita flor Olha Hoje tá sem flores Abertas, né? Tá com botão ainda Aqui, ó Um botãozinho aqui Mas tá sem flores novas Esse aqui é crescimento Novo dele Aquele outro também Que floresce bastante Por enquanto Não tô vendo botões Mas Também tá crescendo E aquele outro redondinho Também tá ali, ó Lindamente lindo, né? Branquinho E o meu cacto cérebro No caso aqui Ele era maior Aí eu dividi Deixei Essa muda maior Plantada aqui E peguei esses outros pedacinhos E plantei aqui nesse vazinho Mas eu pretendo plantar Num vazinho maior Esses pedacinhos aí Coloquei por enquanto Só pra Só pra não plantar diretamente No carrinho Ah, gente Também aproveitar e mostrar pra vocês Esses cactos Que vieram também Na caixa da minha Amiguinha Érica Tá? Esqueci de mostrar pra vocês Mas vieram, ó Essa opuntia Que é do espinho vermelho Veio Essa mamilaria elongata Do espinho vermelho Também Que eu não tenho Eu tenho do espinho amarelo A mamilaria elongata Veio uma dessa daqui Que é um Que é uma euphorbia Flanagani Acho que é isso Eu já tinha uma dela Acho que a Erika Eu acho que eu esqueci De falar pra Erika Que a minha ainda tava viva A minha é essa Flanagani Mas tenho mais uma Pra coleção Aí aqui tem um Cacto Lobívia Que eu tava querendo muito Uma mudinha da Lobívia dela Ela me mandou Uma mudinha da Lobívia E aqui Esse cactozinho Que parece estar morto Coitadinho Desidratou muito É um cacto Um desse daqui Só que ele é Do espinho branco Que eu acho lindo, gente Mas não sei Se vai sobreviver Que pena, né? Mas Essas daqui São as flores Dos meus cactos, tá? Que eu tenho Pelo menos Desse meu espaçozinho Ó Tem um gato ali Embaixo Olha só, gente Uma panterinha Então, gente Daqui a pouco Eu volto, tá? Vou mostrar Mais flores Pra vocês Então Fica aí comigo Então, gente Voltando aqui Tá no cantinho Tô aqui no cantinho Do paraíso E já mostrando Aqui, ó Essa flor Da minha estapélia Uma das minhas Muitas estapélias Que eu tenho Espalhadas aqui No jardim Estapélia roxa Olha que linda, gente Chega Brilha, né? No sol Muito bonita Essa estapélia Tá enorme O vaso Um vaso Enorme De estapélias De flores roxas Pra cá, gente Gente, ó Eu mostrei pra vocês As minhas mudinhas De folhagens Que vieram na caixa Que a Erika me mandou E aqui no lado Das minhas mudinhas Que eu ainda vou Acondicionar elas Em seus devidos lugares Tem o meu vaso De galhos De rosa do deserto Até aí Nada demais, né? Os galhos plantados Mas olha, gente O que deu Em um dos galhos Que eu plantei Flores De rosa Da minha rosa Do deserto No galho Que eu plantei Na areia, gente Olha Florescendo Na areia Achei um máximo Ó, isso aqui Também ainda tá verdinho Acredito que ela já deve Tá enraizando, né? Aqui na areia Mas esse aqui, gente Me surpreendeu demais Olha Tá florescendo Que legal Aqui tem as minhas Outras plantinhas Né? Minhas orquídeas Aí aqui nessa bancada Tem meus tapetes De rainha, né? Os que eu comprei Ó Esse daqui Que tava bem roseado Agora tá ficando Com a cor mais escura Que era o que eu esperava Mesmo dele Esse que é o da folhinha Também escurinha Que é da flor rosa Tá com duas flores Olha que linda Duas flores vermelhas Tem os meus tapetes Da flor rosa Que tão aqui, ó Tendo muitas flores Olha Mais flores ali Tem mais uma florzinha Aqui de lado Aqui tem esse Também Que é da folhinha Mais escura, né? Desenhada, ó Tá cheio de flor vermelha Lindas Olha como tá linda, gente Ficou um caixinho De flores vermelhas Tá, gente? Para encerrar Tá, o vídeo de hoje Ó Rosinha do sol também, né? Sempre dando Suas flores Suas flores lindas E para encerrar, gente Eu vou mostrar aqui A última flor pra vocês, tá? Antes de chegar na última flor Peço mais uma vez, tá? Que deixa o like aí no vídeo Tá, o vídeo tá acabando E antes de mostrar a última flor, tá? Lembrando mais uma vez Pra deixar o like Ok? Então bora lá pra última flor Esse cacto que tem aqui Quem me mandou foi Érica também Você pode ver que é Érica Tá por todo o meu jardim, né? Alguma plantinha que tem aqui Foi ela que me presenteou E esse cacto aqui Ele tá aqui nesse balde, né? Lindo Cresceu bastante E olha só O presente, gente Uma flor Eu acredito que seja Ou vermelha Ou pode ser laranja Porque aqui no Aqui, né? No Nordeste Não moro Tem um cacto Que ele é parecido com esse Só que ele é menor Né? Que é o O Kipá E ele dá uma flor assim Que no E fora, né? De fora é vermelha Só que quando desabrocha É laranja Não sei se esse vai ser o caso Dessa flor, né? Ou vai ser uma flor mesmo Completamente vermelha Temos que Agora aguardar A abertura Isso daqui parece Uma raiz, né gente? Mas não É um espinho, ó Um espinho Que cresceu a mais Parece uma presa de vampiro, né? Porque os espinhos deles São bem curtinhos Aí esse daqui disse Não, eu quero ficar Bem grande Pra me destacar Aí tá aqui Parecendo uma raiz Então é isso, tá gente? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Mostrando essas muitas flores Aqui das minhas plantas Tá? Aqui do meu jardim Se você gostou Se você gostou Deixa aí o like, tá? Que isso me ajuda bastante Se inscreva no canal Se não for inscrito, tá? Tem vídeo toda semana Aqui de diversos assuntos Ou mostrando uma flor Mostrando uma planta Tá certo? Pra tá aí incentivando vocês A tá sempre cultivando Suas plantinhas em casa Tá? E perceber que não é tão complicado Assim ter plantas bonitas, né? Até mesmo uma pessoa Assim como eu Que muitas vezes esquece De regar planta, né? Já matei muitas plantas Na minha vida Consigo, né? Ter esses presentes Como recompensa no final Então, gente Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um beijo E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau